Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas funções do cristal ametista, vou dar uma introdução sobre programação de cristais, energização e limpeza, e vou falar também de umas aplicações bem úteis que podem ser dadas tanto a ametista quanto a outros cristais. Então, vem comigo! Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, o vídeo de hoje tem muita coisa para ser falada, eu vou tentar ser o máximo de objetivo e, claro, naquilo que eu quero passar para vocês, nas ideias que eu quero passar para vocês. Eu vou dar uma abordagem, onde eu vou falar de forma, acredito que bem simples, desde a programação, da limpeza, da energização, da função, da... hoje, somente do cristal ametista. mas vocês vão perceber que a limpeza, a energização, o processo... esses primeiros processos que eu vou colocar, antes de falar especificamente da ametista, podem ser utilizados em outros cristais também, para a mesma função. E vou falar de programação também, que também pode ser utilizada para outros cristais. Tem algumas pessoas que têm dificuldades de... Ah, eu não consigo aqui, eu não acho. Então, aqui o canal, agora, ele tem a possibilidade de fazer vendas diretamente com a Shopee. Foi uma parceria que eu consegui aqui para o canal. No link da descrição do vídeo, vai ter um link, onde vocês vão poder estar adquirindo seus cristais. Tá bom? É... Que pôr da vontade de vocês. Adquirir e trabalhar com ele. Eu vou colocar isso ao longo da série. Vai ser uma série de vídeos falando sobre cristais. E eu vou estar colocando isso aqui para vocês. Aqui no canal, tinha uma série mais antiga falando sobre cristais. Eu apaguei ela, porque era extremamente chato, da forma que eu passei o conteúdo para vocês. Então, eu vou estar melhorando esse conteúdo aqui e explicando eles, não somente a função, mas também algumas aplicações para dar uma ideia de... Tanto da utilização que eu pratico, quanto as utilizações que vocês podem estar exercendo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, junto a você, com a energia dos cristais. E eu vejo que tem muita gente que... Ah, João, eu não sou de um bando, eu posso fazer isso? Na questão da utilização de cristais, é independente da sua religião. Tá bom? Eu utilizo a ametista para Nanã e Obaluaê. Eu posso chamar por esses orixás para estar fazendo o meu trabalho? Dependendo do trabalho que você vai fazer? Sim. Mas da forma que eu vou explicar, não. Temos aqui a ametista. Essa ametista é a ferramenta de trabalho que eu uso na minha mesa radiônica. É a forma de limpeza e energização dessa ametista. Se eu quero limpá-la, depois de muitos trabalhos, ou depois dela estar muito tempo sem receber um banho de energia, eu quero fazer uma limpeza. água com sal grosso, para limpar energia nela. Água com sal grosso, eu coloco num lugar onde ela possa ter a energia do dia e a energia da noite. Um dia, eu deixo ela lá com a limpeza e a energia do sal grosso e o elemento água para que haja essa limpeza. E eu não quero realizar um processo de limpeza. Eu acredito que eu quero fazer um processo apenas de energização. É o mesmo processo, só que sem a utilização do sal grosso. João, se eu fiz a limpeza e ela ficou desenergizada? Sim, foi purificada toda e qualquer energia remanescente que, por ventura, tenha ficado nela durante o tempo até que ela recebesse este processo. Então, se eu limpei ela, automaticamente, ela vai começar a dar novamente a função que ela é feita. Uma ametista tem a função de limpeza, de transmutação de energia. Basicamente, a função da ametista é transmutação de energia. Levando isso em consideração, a partir do momento que eu fiz a limpeza, ela vai voltar ao seu status original. Com carga máxima? Não. Então, é por isso que, depois de um processo de limpeza, eu acredito que o processo de energização seja aplicável. Então, já são dois dias de trabalho para que você tenha o cristal pronto para você. Sabendo que a função da ametista é transmutação de energia de negativa para positiva, que programação eu posso dar a ela? Como eu programo um cristal? Eu vou pegar ela na minha mão e eu vou dizer para ela a função que ela tem. você tem a função de toda energia negativa que acontecer nesse quarto não aconteça mais. Ponto. Você tem a função de qualquer energia negativa que esteja sobre mim, que ela seja transmutada. Ponto. São vários tipos de programação baseado nas suas necessidades que você pode estar utilizando para esse cristal de transmutação de energia de negativa para positiva. Algumas pessoas podem falar que ela traz um efeito calmante, que ela traz um efeito de cura. Não é a mesma coisa, só que com uma interpretação e uma visão diferente. Se eu estou doente, ela tem a função de cura, eu estou transmutando a energia negativa para positiva. É uma questão de entendimento e compreensão. É interessante falar de como surgiu esse conhecimento. Esse conhecimento vem de Egito, vem de Índia, de muitos tempos atrás. Existe um equipamento que, se eu não me engano, chama osciloscópio, que pode medir a frequência. Mas existem outras formas científicas que já foram comprovadas a frequência emitida por um cristal, por uma planta. Eu não me lembro o nome do equipamento, mas tem um equipamento que eu vi no Instagram recentemente, que é uma pessoa. Ele clica todo um equipamento de áudio numa planta e eu vi também num cogumelo e eles saem. A música, a vibração que aquela planta, aquele cogumelo, traz. Eu não lembro o nome desse aparelho, nem o nome da pessoa que fez, mas existe isso. E é muito bacana. Mas esse é um conhecimento muito antigo. Eu associo a energia de cristal ao povo Atlantis. É a energia com que eu trabalho na minha mesa radiônica. Porém, um conhecimento mais antigo, como que foi descoberto, como que foi feito, foi feito o conhecimento básico que eu tenho, que foi descoberto pelos gregos, que se formou a palavra Kryos. Ou Kryos. Kryos. Que no português, a pronúncia certa deve ser Kryos. E fazia uma alusão ao gelo. E depois ficou Cristalos. Pela descoberta do povo grego do quartzo branco. E em 1880, Jacques Pierre Currie descobriu que um cristal pode se tornar uma bateria. Ou seja, além de ele ter energia própria, ele pode armazenar energia se for submetido a uma carga de calor e de pressão. Então, a ciência já vem comprovando a função dos cristais e utilizando os mesmos, tanto na criação de circuitos integrados, quanto na utilização do, como eu posso dizer, das formas de tratamento. Não existe, e eu falo isso com toda a frequência, porque não dá para ser hipócrita, não dá para dizer que é uma comprovação científica das funções de um cristal. e, além do mais, a ciência, muitos ramos da ciência não apoiam qualquer tipo de terapia holística, independente dos resultados que ela já apresenta. E sendo que agora isso está mudando, aos poucos, tanto é que o SUS, o próprio SUS, já existe matéria onde o SUS está contratando terapeutas holísticos. Eu não sei dizer ao certo, mas pesquisem aí, que eu vi essa matéria recentemente, mandaram até para mim no Facebook. Se eu não me engano, acho que minha mãe também mandou alguma coisa a esse respeito. Voltando, eu não quero fugir muito, porque ainda tem coisa para caramba para falar. Então, tendo essa consciência de que já existiu um conhecimento antigo junto a um conhecimento moderno, e isso, o cristal, os cristais, a ametista, da qual eu estou falando no vídeo hoje, é algo tão comum e fácil de ser utilizado, por que não utilizar? A ametista em si, eu acho tão bonitinha essa daqui, ela é tão... digamos que ela tem a posição certa para eu utilizar na mesa, sabe? Por isso que eu me apaixonei por ela quando eu fui comprar. A ametista é uma forma sílica. Ela é composta de dióxido de silício e de ferrífico, sendo que o ferrífico é uma impureza da ametista, que dá essa tonalidade violeta para ela. Quanto mais ferrífico, que é considerado uma impureza na ametista, quanto mais ela tem, maior é a sua coloração violeta e maior o seu valor. Embora eu não possa dizer com certeza que isso tem uma variação na sua capacidade energética. a função da ametista é transmutação de energia. Beleza? Como eu utilizo a ametista? Eu já falei no começo do vídeo que eu posso limpar, que eu posso energizar, que eu posso programar e já dei a ideia de forma bem simples e direta para vocês de como fazer. Porém, ó, nota, sempre que vocês comprarem um cristal, a primeira coisa é esse processo de limpeza e energização. Não sabemos de todo o processo que aconteceu até que ele chegasse às suas mãos. Então, a primeira coisa é a limpeza e a energização. A ametista em si tem a transmutação. Se eu posso colocá-la no meu ambiente sozinha, sem problema nenhum que ela vai estar exercendo a função dela. Pode ser utilizada como um belo como um belo adorno para a sua casa e também a questão de que ela pode ser utilizada com outros elementos. como eu potencializo a energia desse cristal? Não somente dele, como a de outros. Você pode utilizá-la com um copo d'água. Coloque ela dentro de um copo d'água, elemento fluídico, a água. Coloquei dentro de um copo d'água e peço para que... Peço. Entendo que a energia da ametista vai estar fazendo o processo de transmutação de um ambiente. Eu não quero fazer a transmutação de um ambiente, eu quero a questão de proteção para mim. Eu utilizo ela num cordão. Utilizo ela num anel, numa pulseira, seja da forma que for. João, e como eu utilizo ela de questões mais práticas? Se você é um espiritualista, se você pratica algum tipo de ritual, sabendo que a energia dela é a de transmutação, você pode utilizar para trabalhos de limpeza, para trabalhos de cura, até mesmo para trabalhos de descarrego podem ser utilizadas, dependendo da sua cultura. dentro de uma cultura de umbanda, a utilização do cristal é uma questão muito moderna. De uma forma mais antiga, isso não era utilizado. Eu posso utilizar da forma que eu cultuo? Posso. Porém, não é um elemento muito comum utilizado e a questão não é essa. É a questão de que tanto umbandista quanto não umbandista pode utilizar a função da ametista para transmutação sem preocupação. Vamos lá. Vamos pegar agora um exemplo bem prático que requer também algum conhecimento para a utilização da ametista. Se eu quero utilizar a ametista para proteger alguém que não está próximo de mim? E aí? Bom, um exemplo. Eu posso utilizar a placa radiônica nove círculos para proteção? Eu coloco o nome da pessoa no meio da placa escrito a lápis em papel branco e coloco a ametista em cima do nome da pessoa que está recebendo a proteção e a transmutação de energia. Isso é um trabalho à distância. Isso é um trabalho radiestésico onde você utiliza a energia do cristal e a energia de um símbolo. Bom, como eu posso melhorar esse processo? Através do entendimento de que é um cristal transmutação de energia. Essa pessoa está passando por um processo de doença eu não posso utilizar esse cristal aqui? Eu sou um bandista e acredito na força de Ubalu Ae pedindo a Ubalu Ae que transmita essa energia de transmutação a ele? Posso. Se eu não sou um bandista eu quero melhorar esse processo com um entendimento lógico de uma situação mas eu não sou de uma cultura de Umbanda o que eu posso fazer? Eu posso colocar o cristal de ametista dentro de um copo d'água e onde eu coloco o testemunho aqui o nome da pessoa num papel branco sobre a placa nove círculos e coloco a ametista e o copo d'água aqui em cima para fluidificar a energia de transmutação de energia mais rápido para a vida dessa pessoa contando com a energia de proteção de nove círculos. João eu acredito que eu estou sofrendo o processo de obsessão ou alguém fez magia para mim eu não sou de cultura de Umbanda não tenho dinheiro para pagar um trabalho agora para você o que eu faço? Eu posso utilizar o símbolo anti magia símbolo radiestésico anti magia da mesma forma que eu mostrei a utilização de nove círculos esse símbolo pode ser utilizado você deixando ele ativo no seu ambiente principalmente em casa ou próximo a você existem pessoas que acreditam que a placa radiônica ela precisa ter um tamanho um peso certo eu admito que a placa radiônica feita em cobre ela tem um potencial a mais independente de suas medidas é a forma que eu acredito e utilizo para mim porém como eu não tenho a placa radiônica em cobre eu utilizo o símbolo para mim a importância é o símbolo então eu tenho aqui um símbolo anti-magia eu posso colocar meu nome aqui em cima ou o nome de outra pessoa à distância posso porém se é para mim é para o meu ambiente eu não preciso eu coloco isso coloco ametista em cima para potencializar um trabalho de transmutação de energia negativa que porventura haja no seu ambiente isso tudo eu posso fazer com uma pedra que faz a transmutação de energia ametista eu gosto muito dessa placa aqui porque há um tempo atrás no começo da caminhada eu usava muito hoje em dia eu confesso que eu tenho usado muito macumba mesmo mas não tanto o conhecimento das placas radiônicas mas essa daqui me ajudou bastante a Tancarana a Tancarana perdão isso aqui para mim para mim essa placa ela tem a função de como eu posso dizer unir o João material ao João espiritual ou seja ter um contato maior com a minha espiritualidade não estou falando de ter contato com o mentor não estou falando de ter fazer projeção astral estou falando de uma questão onde eu consigo saciar ou melhor não me deixar levar pelas questões da carne que atrapalham o meu desenvolvimento espiritual o meu contato com o meu eu superior tanto para entendimento de situações aqui da matéria quanto também entendimento e contato com a espiritualidade maior João mas você não disse que é com seus mentores com certeza que não tinha nada a ver com o mentor mas com você o seu eu superior sim mas a partir do momento que eu transmutei energia com essa placa eu cheguei ao ponto de me perceber sem todos os desejos e aflições da carne a minha energia ficou um pouco mais sutil então consequentemente eu tenho as vantagens de estar num nível de sutilidade um pouco maior e isso pode ser auxiliado se eu tiver junto a esta placa a questão da transmutação de energia da ametista auxiliando nesse processo para que eu possa estar não somente revitalizando o eu espiritual mas também consequentemente tendo contatos com a minha própria espiritualidade de uma forma sadia e segura ou seja com menos energia negativa ao meu lado para que possa se fingir de mentor meu e me enganar meus irmãos e irmãs o que vocês acham? eu falei algumas formas de utilização dei o exemplo de algumas vamos pegar mais um eu estou com outro aqui do lado vamos pegar a RAD essa daqui esse símbolo aqui ele é para auxílio numa questão de saúde numa questão para saúde uma pessoa está doente uma pessoa está internada eu posso pegar essa placa colocar o nome da pessoa aqui no meio num papel branco escrito a lápis e colocar aqui a ametista dentro de um copo d'água sobre a placa e o nome da pessoa para que haja um processo de cura e restauração mais rápido transmutando as energias negativas que estão à volta dela e no corpo dela fica aí as dicas que eu passei para vocês espero que sejam úteis tá bom eu acho que eu consegui ser claro eu vou fazer uma série falando mais agora das funções dos cristais se vocês quiserem mais aplicações também me dão me deem o feedback aí nos comentários para que eu possa estar tentando fazer esse conteúdo bacana para vocês tá bom meus irmãos e irmãs não esqueçam de deixar o like não esquece de clicar no link da Shopee que vai estar aqui embaixo para ajudar vocês a achar alguns cristais que podem ser úteis para você compre entrega garantida tá bom deixa o like se inscreve no canal se você gosta daquilo que está sendo feito aqui no canal seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz tchau